O difícil meio de pelotão para a gente poder analisar e também a Red Bull querendo humilhar e já humilhando na pré-temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Putti, camisetas de todas as equipes, todos os pilotos, para você iniciar a temporada muito bem vestido. Na Paddock BR, o link está na descrição. Se você colocar o cupom Ressaca F1, você tem desconto e frete grátis, as camisetas são 100% algodão, não encolhem, é garantia de qualidade para você. Agora vamos falar sobre a pré-temporada, principalmente os times de meio de pelotão, porque é mais difícil de analisar essa galera. A gente sempre fica ali de olho em Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e tal. Só que o que acontece? Três equipes não chamaram atenção, na verdade até chamaram negativamente nessa pré-temporada. Essas equipes são Alpine, Haas e Williams. A Alpine inclusive, em tese, de acordo com o que está sendo colocado, claro que existem análises distintas. Você tem gráficos que falam uma coisa, gráficos que citam outra. Aquele que eu coloquei para vocês no último vídeo, que é do Motorsport Total, eu fiquei devendo para vocês essa informação, coloca a Alpine como a penúltima equipe, a nona mais rápida. Já o The Race coloca a Alpine como a última colocada. Olha só, para você entender como a Alpine não mostrou algo chamativo, positivamente falando. Ela realmente foi uma equipe muito mal na pré-temporada. Pode estar escondendo o jogo, claro, a gente sempre deixa aberto essa possibilidade. Mas a Alpine não foi bem e as palavras da própria Alpine não são legais. O Bruno Famim da Alpine fala que tiveram um teste sólido, mas já esperam sim um início de temporada desafiador. E o Pierre Gasly diz que eles sabem que estão mais para trás e no Bahrein não estarão na posição que gostariam de estar. Ou seja, tudo indica, até pela fala da própria Alpine, que a situação lá não está muito legal. A Alpine mudou completamente o seu conceito. A própria equipe fala que só o volante ficou do carro do ano passado, então eles estão num caminho totalmente novo. O problema é que o início desse caminho não está sendo muito bom. Pode ser que melhore? Claro, pode ser que melhore. Mas nesse início não vai ser legal para eles. Já a Haas não surpreende porque eles falaram que seriam mesmo os últimos. Isso veio da boca do próprio chefe de equipe. Então, não vou dizer que eu estou surpreso com a Haas indo mal, porque não estou. Mas eu não esperava a Alpine pior que a Haas. A Haas demonstrou estar um pouquinho melhor que a Alpine, mas claro, mais uma vez devo dizer, pode ser que chegue no Bahrein no próximo final de semana e a Haas realmente seja a última colocada. Mas fato é que o público já está de saco cheio da Haas, porque prometem muito todo ano, não entregam e ainda com as informações de que o próprio dono da equipe não quer investir na infraestrutura, na melhoria, fica difícil de você acreditar que a equipe vai conseguir chegar em algum lugar. O único ponto positivo é que na pista eu achei o carro da Haas mais bonito do que nos renders. Mas também só isso. Já a Williams é aquele sentimento misto. Nós sabemos que é uma equipe que não vai fazer milagre, ela ainda vai andar mais lá atrás. Só que pela melhoria que vinha apresentando no ano passado e aquilo que se esperava para esse ano, sendo o primeiro ano efetivo de James Valdes, esperava-se um pouco mais. A Williams hoje aparenta ser a oitava força, na melhor das hipóteses, a sétima força. Ainda assim, não vou dizer que a temporada está, meu Deus, que coisa horrorosa, porque entre oitava e sétimo é um resultado mais ou menos esperado para a Williams, então não vamos tentar que achar um milagre da Williams, porque dificilmente isso vai acontecer. Tiveram sim problemas nessa pré-temporada, mas parece que resolveram bem rápido. E aí vem a tal da RB. Está sendo quase uma unanimidade que a RB vai ficar ali em sétimo ou sexto no campeonato de construtores nesse início de temporada. Isso porque as pessoas estão esperando um salto, tem gente falando que a RB vai brigar com Mercedes e tal. A chance disso acontecer é mínima, ok? A chance de acontecer é mínima. A RB deve sim melhorar em relação ao ano passado, a gente viu que ela já estava melhorando no finalzinho do ano passado, mas eu diria que ela vai ficar mesmo ali em sexto, sétimo, é o que está aparentando. Então se você está esperando uma RB brigando lá por pódios, eu sugiro colocar um pouco mais de calma na sua análise, porque tudo indica que a RB não vai estar lá na frente. Mas claro, é um salto em relação ao ano passado, que a equipe já não estava tão bem assim. E aí nós temos outras três equipes que chamam bastante atenção. McLaren, Sauber e também Aston Martin. Isso porque Aston Martin e McLaren tiveram uma pré-temporada bem abaixo do esperado, eu estou vendo muita gente falando isso, desde jornalistas até fãs, não mostraram muita coisa. Só que também tem gente falando que no caso específico da McLaren, ela está muito confiante, ou seja, escondeu muito o jogo. Espero que seja isso, porque se a McLaren tiver a performance que ela demonstrou nos long runs da pré-temporada, então eles deram um passo para trás em relação ao ano passado. É difícil quantificar onde está McLaren e onde está Aston Martin, mas eu diria que a Sauber não está muito longe delas, pelo menos no primeiro momento. A Sauber é uma equipe que não estava fedendo nem cheirando, vamos assim dizer, na pré-temporada. Só que eu ainda tenho um pé muito atrás. Eu estou achando que a Sauber, na verdade, vai ficar lá para trás, vai ficar entre as últimas, porque ela deve fazer duas temporadas de transição para a Audi. É a minha opinião, mas os dados em si colocam a Sauber ali querendo surpreender. Eu não confio muito, acho que eles forçaram mais que os demais, e por isso podem estar passando essa sensação para os outros. Quanto à Mercedes e Ferrari, são equipes que devem ficar brigando ali ponto a ponto. A Mercedes se coloca à frente da Ferrari em ritmo de corrida, mas com a Ferrari à frente em ritmo de qualio. Já a própria Ferrari diz que está cerca de três décimos atrás da Red Bull, o que a colocaria como segunda força do grid. Vamos descobrir no próximo sábado, lembrando que a corrida vai ser no sábado, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só que o importante aqui é que a Red Bull aparentemente tem ainda mais para entregar de performance. O próprio Verstappen falou que a equipe disse a ele que tem mais performance, sim, tem potencial a ser explorado. Mas a imagem que eu vou colocar aí para você é o que realmente assusta. São duas imagens da Red Bull com o Flow Vis durante a pré-temporada, e esse Flow Vis está chamando muita atenção. O pessoal está quase que idolatrando o Adrian Newey por conta do que foi visto no Flow Vis. Por quê? Você vê o caminho do ar, a visualização desse fluxo de ar, justamente na lateral do carro. E é quase que perfeito o que nós estamos vendo no carro da Red Bull. Chega a ser assustador. Os outros carros você vê uma turbulência maior, esse fluxo não passa tão bonitinho pelo carro. Seja na entrada logo, quando bate no sidepod, seja por baixo entre o assoalho e o sidepod. Os outros carros estão apresentando um pouco mais de turbulência, e o Flow Vis da Red Bull simplesmente parece um carro quase que perfeito. E até as rivais estão elogiando o carro da Red Bull. É algo fora de série mesmo. Isso explica o porquê do Newey estar aparecendo tão feliz nas imagens quando se trata de RB20, porque o carro tem tudo para dominar novamente a temporada. É um carro muito bem feito, que tem um conceito mais radical em relação ao ano passado, e que tem um pezinho, como já disse aqui, tem um pessoal que finge que não entende isso, tem um pezinho no Zero Pod, e o Helmut Marko falou que eles vão ter a própria versão de Zero Pod em breve. Então vamos ficar aguardando para ver se vai ser tão agressivo quanto o da Mercedes ou não. Fato é que a Red Bull está querendo humilhar. O Daniel Ricciardo também falou isso, que o objetivo da Red Bull é sim trucidar a concorrência nessa temporada, e eu não duvido que consigam, visto o que foi apresentado na pré-temporada. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você viu diferente nessa pré-temporada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no Resac F1 para não perder nada também. Tem links aí na descrição para vocês. E amanhã, acredito eu, já posto vídeos sobre horários do Grande Prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!